Quando pagamos tributos, tais como impostos ou taxas, o dinheiro arrecadado é investido em projetos, obras e programas sociais. Quem verifica se essas verbas estão sendo aplicadas corretamente são os 26 Tribunais de Contas Estaduais, os dois municipais, o Tribunal de Contas do Distrito Federal e mais o Tribunal de Contas da União. Além disso, alguns estados criaram alguns tribunais específicos para analisar as contas dos seus municípios. Isso ocorreu no Pará, no Ceará, na Bahia e em Goiás. Ou seja, contando com o TCU, são 34 Tribunais de Contas espalhados pelo país. O que diferencia o TCU dos outros tribunais é a natureza da verba fiscalizada. A composição também é diferente. Enquanto o TCU é formado por nove ministros, os outros Tribunais de Contas são compostos sempre por sete conselheiros. Embora cada tribunal seja autônomo, o TCU toma a iniciativa de firmar acordos com os outros Tribunais de Contas. O objetivo é formar uma rede de controle de administração pública, de modo que a atuação dos Tribunais de Contas seja mais coordenada e eficiente. Com a rede, será possível trocar experiências, informações e tecnologias de interesse comum. TCU. Fiscalização a serviço da sociedade.